Vamos ao serviço novamente, o show de lançamento, turnê, disco novo. Amanhã na CCMQ, a Casa de Cultura Mário Quintana, no Bruno Kiefer. Às duas horas da tarde vai estar tendo uma oficina, onde a gente vai falar a respeito da feitura, do trabalho, a concepção toda. E aí, às oito e meia, é o show. Vinte e trinta. E aguardamos o Quinteto lá com a gente. Exatamente. Eu queria só dizer mais uma coisa. Eu pensava seriamente em tocar viola. Eu acabei de desistir dela, cara. Eu vou ficar na guitarra que eu ganho mais. Já faço uma boa roda de viola lá. Cara, é uma honra, cara. Só mestres. Obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. Diretora, eu vou encerrar agora você, querido, contigo. Não vou estragar toda a programação da TV Com, mas gostaria muito de ficar o resto da noite aqui. Ok. Vou ficar quieto, vamos de música com vocês. Nós vamos tocar um tema chamado O Pajador, que é uma espécie de agradecimento para um Jaime Caetano Brown, que é o nosso grande pajador aqui. A gente precisaria do retorno aqui, ó. Eu viro o retorno pra isso. Diretora, eu viro até o retorno pra gente continuar com mais música. Vou virar bem devagarinho o retorno, pra gente poder ficar mais tempo no ar. Tá bom aqui mesmo. Tchau. 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 Tchau.